Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo. Hoje nós estamos aqui no bairro da Parada Inglesa. Aliás, Vila Dom Pedro. Vou passar a moto aqui. Mais ou menos um quilômetro e meio do metrô, tá? Acho que eu já postei o vídeo dessa casa, mas foi no Instagram. Foi na época que estava em obra ainda. Sobradão Top, são duas unidades. São 125 metros de área construída. Duas casas bem modernas. Foi feito um trabalho de LED aqui para deixar a casa mais contemporânea. Duas vagas muito boas aqui. Espaço para depósito debaixo da sua escada. Casinha bem bacana, com três dormitórios, tá? Sendo três suítes. E tem um quintalzinho lá atrás que dá para fazer um gourmet. A cor da casa é moderna. Tem uns detalhes... Praticamente tudo que você vai ver em esquadril aqui é tudo no preto. Então a casa tem aquele tom industrial, né? Para deixar a casa bem moderninha. Elas já estão como parte do projeto de iluminação pronta. O construtor quis fazer esse detalhe para deixar as casas com charme a mais, né? Um detalhezinho bem bacana que foi essas fitas de LED. É uma casa sobradada, né? Porque você vai subir aqui uns seis, sete degraus para chegar no nível da casa. Então a sua escada, a sua garagem ficou um pouquinho reservadinha, né? Aqui para baixo. Não é uma escada cansativa. Pode ficar tranquilo. A gente vai entrar para ver a casa agora. O bairro da Vila Dom Pedro é um bairro colado com a parada inglesa. Então aqui você está perto da Cruz de Malta. Você está perto da Paula de Avelar, tá? O acesso para o metrô que fica aqui do lado da Tariba Leonel é muito rápido. Então entramos no imóvel. Sejam muito bem-vindos. Olha só que bacana. Detalhezinho aqui da janela que você consegue ver. Os LEDs bem capados. O serviço muito bem feito nessa parte de iluminação aqui nessa casa. Eu acho que eu não tenho nenhuma casa no canal com esse tipo de iluminação, né? Eu vou desligar a luz aqui da sala porque essa lâmpada aqui dá interferência na câmera do meu celular, tá? O piso aqui embaixo é porcelanato. Fosco. Cinza, tá? Dá uma olhadinha. A casa não foi feita o rebaixamento com gesso, só sancas nas laterais. Você tem dois pontos de iluminação na sala. Eu vou fechar a porta aqui porque eu estou com medo de bater, gente. Só vou encostar ela aqui porque está ventando um pouquinho lá fora. É, é bom que até abafou o som, né? A escada toda em granito, vai subir para os dormitórios, tem esses pontos de iluminação. Cada vez mais tendência, né? O pessoal está colocando, eu acho bem bacana. Vamos pegar a sala de outro ângulo aqui, para a gente ver a cozinha. Legal que na sala, aqui você vai fazer a sua sala de jantar. Dá para fazer aqui bem legal. Mizinha de quatro cadeiras. Tem um recuo para fora, por conta da garagem, que você pode colocar um sofá um pouco maior, né? Para você ter um aproveitamento melhor aqui do espaço da sala. Lembrando que o valor dessa casa aqui, descrição, meu telefone vai estar aqui no corpo do anúncio. Clicou em mostrar mais, você já vai ver todos os detalhes da casa, tá? Eu só não coloco o endereço que eu costumo passar quando a pessoa me chama direto no WhatsApp. O banheiro aqui está sem iluminação, mas eu acho que vocês conseguem ver um pouquinho. Ventilação natural, pé direito alto, é na altura do nível da sala, então não tem aquele caimento. Foi feito um detalhamento aqui com porcelanato na parede. E olha que pedra bacana que foi colocada aqui em travertino. Esculpida, geralmente ela termina aqui. Mas o proprietário, ele quis fazer, ele quis seguir até o final, para você colocar alguma coisa decorativa aqui, tá? Alguns jarros, vai ficar bem bacana para decorar o seu lavabo. Bem legal isso daí. Todas as portas da casa em madeira maciça. Mais um detalhinho que eu quero mostrar. Todas as tomadas, interruptores na cor preta, tá? Então é para continuar o tomzinho industrial na casa. É uma casa bem moderninha, gente. Sua cozinha. A gente entrou, passou por essa porta aqui. Bem bacana. Logo à nossa direita tem esse espaço debaixo da escada, que geralmente é um lavabo. Nesse caso não foi. Tá? Então aqui é a sua dispensa. Você tem espaço para fazer aqui bastante prateleira. Uma divisão bem legal. E ainda fica na parte da cozinha, né? Aqui é o segundo... O segundo espaço da cozinha, que é a área de cozinhar, né? Quando você vai pôr malha. Olha só que bacaninha. Todas as paredes revestidas com azulejo. Tudo branco. Fácil de limpar. Uma casa bem clean, né? Uma baita pedrona foi colocada. Espaço para cooktop já está preparadinho para você. Torneira gourmet, cada vez mais tendência, né? Tudo que é tendência, os construtores estão pegando e trazendo para essas casas aqui. Não são aquelas casas de um milhão, um e meio. Então, alguns detalhes que fazem toda a diferença no imóvel na hora da visita, da venda. Pedra aqui, se eu não me engano, é o verde ubatuba. Está o granito verde ubatuba. Aqui fora a gente vai ver a área externa. Espaço para colocar a sua máquina de lavar, seu tanque. Pode ver que aqui já está cobertinho, para proteger a sua máquina. Ainda ficam alguns restos da obra aqui. Depois eles levam para a outra, né? Olha que legal. Dá para colocar uma churrasqueirinha aqui, fazer uma coberturinha bem legal, né? Mas não cobrir tudo para não perder ventilação aqui atrás, tá? A cor da casa é bonita, tá? É uma cor bem moderna. Com esses toques, uns detalhes em branco, com preto. Bem legal. É uma casa bem moderna. E o bairro aqui é bom, tá, gente? Ponto de ônibus do outro lado da rua. Eu tinha começado a gravar, passou o ônibus, porque tem um ponto lá na esquina. Fica fácil para você ir para o metrô, se você não quiser ir a pé, tá? Vamos ver aqui mais de um ângulo a sala, para a gente subir e ver os dormitórios. Olha que escadinha legal. Aqui você só vai colocar um corrimão, né? Algumas casas dessas que eu visito, aqui em cima tem uma clarabóia. Nessa casa eu já não tenho. Por isso que a passagem da escada ficou um pouquinho escura, né? Então você deixando acesa isso aqui durante o dia, vai trazer essa iluminação bem charmosa para você subir para os quartos, tá? O piso aqui em cima também é porcelanato, tá? Só que é naquele tom amadeirado. As portas seguindo o mesmo padrão, madeira maciça, os puxadores todos de ótima qualidade. Muita tomada. Acho que só nessa parede que não tem, tá? Tem duas para lá, tem duas para cá, tem ponto para cá também. É um quarto com tamanho muito bom. Todas as janelas dos quartos, tá? A parte de esquadria tudo no preto, com percê na manual, ó. Ela fecha e fica blackout. Então é bem bacana. Bem bacana mesmo. O que a gente vai ter aqui? Primeira suíte. As pedras seguindo o mesmo padrão dos outros banheiros, tá bom? Um detalhezinho aqui de porcelanato no meio, onde passa o bota. Só para dar um charme também na casa, né? Ventilação natural, muito importante. Mais uma nova oportunidade para vocês aí na Zona Norte. Se estiverem gostando da casa, por favor, gente. Eu não gosto de pedir, mas... O YouTube, tem gente que está mandando WhatsApp falando que os vídeos não estão chegando. Então, eu preciso do like. Se vocês puderem assistir o vídeo, dá um like aí. O YouTube vai continuar as entregas, porque às vezes a pessoa mesmo escrita não consegue ver o vídeo. A não ser que ela digite, escreva o meu nome, ou o bairro, ou alguma coisa do tipo, ou entre no canal. Então, para ficar mais prático para você e para as pessoas que estão assistindo, são inscritas, dá um likezinho para me ajudar bastante, tá? Então, depois do momento pedinte, vamos continuar para o vídeo, tá? Dormitório do meio. A porta da suíte ficou aqui para trás. Deixa eu fechar para vocês verem. Lá no fundo é janela, tá? Aqui já é uma porta-balcão. Assim como na suíte principal, mas ela também fecha, tá? Mesmo estilo, ó. Deixa eu ver se eu sei fechar. Porque geralmente, se eu mexer, eu vou quebrar. Ela desce, fica blackout, tem o que talzinho aqui fora, dá para fazer um jardim. Para a ventilação também é muito boa. Essa suíte, eu achei interessante porque ela pegou um espaço muito maior. Acho que das três, a maior é essa daqui, tá? Você já vai entender o porquê. Olha aqui que revestimento lindo. As cores da casa, a paleta de cores que foi utilizada nessa casa, foi tudo combinando, tá? Desde a fachada, desde o piso, ficou tudo bem legal. As cores não são fortes, né? Aqui o seu nicho. Tem um recuo aqui para dentro, então o seu box vai ficar muito maior do que o convencional, tá? A sua área de banho. Ela vai pegar esse espaço todo, mas uns 30 centímetros para dentro aqui, tá? Então ficou bem bacana. E você ainda tem esse baita banheirão. Então, quem pegar o quarto do meio, vai ter o maior quarto, o maior doente. Falo demais nos vídeos, né, gente? Você é doido, mas vocês precisam conhecer todos os detalhes da casa antes de visitar, né? Para não dar viagem perdida. Aqui em cima, tem a abertura que vai para o sótão. Ela é bem larga, deve ter uns 80 por 80, alguma coisa desse tipo. Então, você consegue passar com tranquilidade lá para cima. A caixa d'água está lá em cima, tá? Dormitório principal. Bem maior do que os outros dois. Parede bem clarinha, né? Eu tomo aqui aquele branco gelo. Nessa aqui já tem tomada nas quatro paredes, tá? Aliás, ali é interruptor. Mas olha só. Que quarto grande. Que quarto bacana. Aqui fora, gente, tem a varanda, que dá para a rua. E a suíte. Bem legal a casa, né? Móvelzinho top aqui, só recapitulando. São três suítes. O bairro aqui é Vila Dom Pedro. Dá para ir para o metrô a pé? Dá para ir a pé. Uns 15, 20 minutinhos de caminhada no sossegado. Se você gostar de andar, você vai para o metrô a pé. Agora, se você quer otimizar um pouco mais seu tempo, ponto de ônibus aqui pertinho, gente. Tem feira livre de sábado aqui na Rua de Baixo. Então, é uma região que te entrega bastante coisa, tá? Um curto espaço de metragem, de tempo, sei lá. Bem legal, né? Gostava da casa? Três suítes, 125 metros. Vila Dom Pedro. Zona Norte de São Paulo. Espero que todos tenham gostado dessa casa, tá? Dessa maravilhosa casa. Finalizando por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. Só me chamar no WhatsApp. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Ótimo dia para todo mundo. Abraço. Abraço.